Luiz Gravações Eu quis ficar perto de você e não sair, mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Luiz Gravações Tão longe de você, mas eu vou voltar, oh meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair, mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Luiz Gravações 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 Yes, Russ As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não se preocupe, neném Ele bateu na minha porta agora E hoje eu sei Que ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê iê Me liga amor, que hoje eu tô por conta As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não se preocupe, neném Ele bateu na minha porta agora E hoje eu sei E ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga amor, me liga iê 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 Me liga amor, que hoje eu tô por conta Me liga amor, me liga iê 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 i Me liga amor, que hoje eu tô por conta Luiz Gravações Eu sou o cara da rua, neném Samba, rock, uma onda black no cabelo Eu sou o maluco Zabelê No cair da noite, o partideiro, meu bem No cortejo afro, vou ver a gata negra ali Vou me banhar de som e luz Eu tô parado na sua, meu bem Samba, reggae, capoeira, dreadlock Batucada de alma sou Vem ver o que é que tem, meu bem Hip Hop, Groot, Brock, Black Beat Na levada, venha ver Vem ver, vem ver, vem ver A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music Eu sou o cara da rua, neném Samba, rock, uma onda black no cabelo Eu sou o maluco Zabelê No cair da noite, o partideiro, meu bem No cortejo afro, vou ver a gata negra ali Vou me banhar de som e luz Eu tô parado na sua, meu bem Samba, reggae, capoeira, dreadlock Batucada de alma sou Vem ver o que é que tem, meu bem Hip Hop, Groot, Brock, Black Beat Na levada, venha ver Vem ver, vem ver, vem ver A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music A alegria da noite, o namorado da lua Funk na quebrada, reggae music Reggae music Reggae music Esse balanço da lua Esse balanço, me faz sentir como criança Esse balanço, me faz sentir como criança Na beira do mar azul, sonhei um sonho lindo Um céu azul, mil flores, eu e você Dançando sob a luz do sol Que coisa boa é viver e ver você sorrindo Me sinto leve e solto, cheio de amor Quando estou contigo E só você, meu bem, me faz feliz assim Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Esse balanço, me faz sentir como criança E esse balanço, me faz sentir como criança Na beira do mar azul, sonhei um sonho lindo Um céu azul, mil flores, eu e você Dançando sob a luz do sol Que coisa boa é viver e ver você sorrindo Me sinto leve e solto, cheio de amor Quando estou contigo E só você, meu bem, me faz feliz assim Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Música Toda criança tem direito a proteção, a vida e a saúde Eu louvei, Luiz Gravações Eu quis tudo de bom pra nós, foi que eu quis Um mundo bem melhor Agora só falta pra gente é fazer acontecer Um lugar Onde a gente viva em paz Onde a desigualdade tenha fim, eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome Onde a desigualdade tenha fim, eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome E se você Abrir seu coração e ouvir Vai saber Que tem que acontecer e se cumprir A redenção Tarda mais a de vingar A desigualdade tenha fim, eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome A desigualdade tenha fim, eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome Yeah Yes, Rasta Luiz Gravações A desigualdade tenha fim, eu louvei Eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome A desigualdade tenha fim, eu louvei As crianças da minha terra não morram de fome O que você quer? Tanto ódio, tanta coisa pra dizer Como foi difícil sua vida, como foi sobreviver Ia mudar o mundo, refazer Como tá tudo isso tão errado, tudo isso veja você Mas na hora da atitude, a hora do vamos ver Afogado em tanta mágoa, foi que eu vi você Cambiando o conteúdo pela forma feita e demodê Vai posando de engajado só pra aparecer Solta a boca pra fora, só raga, só lábia Fake e demodê, só lábia Hum, 7 e 1 É tanto ódio, tanta coisa pra dizer Como foi difícil sua vida, como foi sobreviver Nos jardins da Babilônia Ia mudar o mundo, refazer Como tá tudo isso tão errado, tudo isso veja você Mas na hora da atitude, a hora do vamos ver Afogado em tanta mágoa, foi que eu vi você Cambiando o conteúdo pela forma fake demodê Vai posando de engajado só pra aparecer Só da boca pra fora Só agar Só lágria Fake demodê Só lágria 1, 7, 1 Só lágria Fake demodê Só lágria Não tem sangue nos olhos Vive negando a sorte É surdo aos barulhos Não vive, espera a morte Não entende Chega é varia Temente a Jesus Cristo Você não sabe nada Você não corre risco Seu medo paralisa Sua mente Que é um caos E isso não é paco de intelectual Saia de perto de mim Seu olho não me vê A vida fez de mim Sente ceda pra você A curva não é reta E eu mostro pra você Seu idiota fútil Seu fake demodê Fake demodê Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Sem você Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Sem você Errei, andei Errei De solidão Mil voltas Eu já dei Meu bem em vão Foi onde andei Sem direção Eu perdi Meu norte E fiquei sem chão No fio da navalha Da razão Foi onde andei Sem direção Loco, louco, louco E o que passei Sem ter você Amor Quero esquecer Porque eu me Eu fui muito louco Loco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Sem você Loco, louco, louco Loco, louco Eu fiquei foi muito louco Sem você Eu perdi meu norte E fiquei sem chão No fio da navalha No fio da navalha Da razão Foi onde andei, sem direção E o que passei sem ter você, amor Quero esquecer, porque eu fiquei fã muito louco Louco, 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 eu fiquei fã muito louco sem você Louco, 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 eu fiquei fã muito louco sem você Veja você Louco, 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 eu fiquei fã muito louco Louco, 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 eu fiquei fã muito louco Louco, 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 u日 conveni Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. In spite of being such a long way, I keep my faith and I'll keep my beat. I smile just to think of you waiting for me there. In spite of being such a long time, I keep my heart and my love for you. I smile just to think of you waiting for me there. Once again, time for loving, my baby. Time for loving, my baby. Time for loving. Time for loving, my baby Time for loving, my baby Time for loving, oh I just want to be with you, my love Please don't stand aside, my dream come true All I've got to say, it's time for loving Time for loving, my baby Time for loving, my baby Time for loving, oh Time for loving, my baby Time for loving, my baby Time for loving, oh He is a person Vou levando a vida assim, mas sem desanimar Eu vou jogando jogo assim, mas sei que vou ganhar Me saio do que é ruim, pra sorte me ajudar A fé no bem que eu tenho em mim, que nunca vai faltar Sou filho de Deus, meu escudo, minha redenção É quem me dá o toque pra essa vida, não me dá rasteira não O mundo é meu, bate forte o meu coração Fazer da vida um sonho não é fácil e é melhor não dar bobeira não E a caminhada não tem fim Eu vou levando a vida assim, mas sem desanimar Na fé my brother, na fé my brother Eu vou jogando jogo assim, mas sei que vou ganhar Na fé my brother, na fé my brother Sou filho de Deus, meu escudo, minha redenção É quem me dá o toque pra essa vida, não me dá rasteira não O mundo é meu, bate forte o meu coração Fazer da vida um sonho não é fácil e é melhor não dar bobeira não E a caminhada não tem fim A alegria divina Começa com amor Começa com amor Oh 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 Nananananananana Oh 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 Nananananana Néulho no meu mundo de neon E se você acredita em algo mais Vem meu bem, vem ver o que é bom É viver o amor e acreditar na paz A alegria de viver começa com amor A alegria de viver começa com amor Oh 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 Sabe baby o x dessa canção Um sorriso feito eu vou ganhar seu coração O que é que eu vou fazer se eu sou assim? Preciso ter, ter você pertinho de mim A alegria de viver começa com amor A alegria de viver começa com amor Oh 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 Nananana 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 Sabe, baby, o X dessa canção Um sorriso feito, eu vou ganhar seu coração O que é que eu vou fazer se eu sou assim? Preciso ter, ter você pertinho de mim A alegria de viver, começa com amor A alegria de viver, começa com amor Nananana 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 Yeah Música 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 Ela fica bem com chuva ou sol Descomplicada ela sempre se sai bem Simplicidade, segurança e know-how E na balada rouba a cena na moral Sofisticação e elegância natural Sensibilidade ela nunca sai do tom Vai bem na beca ou na praia do luau Menina leve me carregue sangue bom Oh naná, que brilho próprio estelar Oh naná, sabe vencer na boa Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu par, eu vou me jogar Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu par, eu vou me jogar Ela fica bem com chuva ou sol Descomplicada ela sempre se sai bem Simplicidade, segurança e know-how E na balada rouba a cena na moral Sofisticação e elegância natural Sensibilidade ela nunca sai do tom Vai bem na beca ou na praia do luau Menina leve me carregue sangue bom Oh naná, de brilho próprio estelar Oh naná, sabe vencer na boa Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu par, eu vou me jogar Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu par, eu vou me jogar Eu vou ser seu par, eu vou me jogar Every single day of my life I can feel you standing by me Sharing all that love you have within And every single day of my life I can feel you inspiring me Telling me how this world is meant to be A better place for everyone Hand in hand like in my dreams We overcome all the sorrow and pain A better place for everyone Hand in hand like in my dreams We overcome all these days of misery And every song that is worth to be sung Keeps your heart and soul forever with me And every song worth to be sung I say keep your heart and soul forever with me Every single day of my life I can feel you standing by me Sharing all that love you have with me And every single day of my life I can feel you inspiring me Telling me how this world is meant to be A better place for everyone Hand in hand like in my dreams We overcome all the sorrow and pain A better place for everyone Hand in hand like in my dreams We overcome all these days of misery And every song that is worth to be sung Keeps your heart and soul forever with me And every song worth to be sung I say keeps your heart and soul forever with me And every song worth to be sung I say keeps your heart and soul forever with me And every song worth to be sung And every song I say keeps your heart and soul forever with me And every song I say keeps your heart and soul forever with me And every song I saynous será H love you Your fate and soul forever with me And every song what you want me As I say this Sebastian is a littlennаль